Sim! Estou aqui de novo! É... Me dá uns brancos quando eu começo o programa, não sei porquê. Enfim, a minha pergunta pra você hoje é a seguinte. Pode um instrumento da AliExpress de poucos dólares, chinesinho, prestar? Bom, gente, o seguinte, também essa guitarra aqui é uma guitarra que não tem nome, não tem modelo, é uma guitarra que só tem marca. É uma guitarra bem bonita, como vocês estão vendo aí, da NK Guitars. É uma marca chinesa e os caras têm uma loja na AliExpress e os caras não têm loja, os caras não têm site, os caras não têm loja virtual, os caras só têm uma loja dentro da AliExpress. É bem estranho mesmo, né? Isso já é um ponto negativo pra parada. Como é que essa guitarra veio parar na minha mão? A guitarrinha acabou de chegar, novinha, até que fica um cheiro, vem num bag super bacana, a guitarra é linda, mas tem alguns problemas. Primeiro eu vou explicar como essa guitarra chegou até aqui, como é que ela veio parar na minha mão. Fiz um trampo pra um conhecido, um grande amigo, um conhecido aqui de Charlottesville, a cidade que eu moro aqui nos Estados Unidos, uma mixagem de cinco músicas. O cara tinha o trampo pronto, gravado e tal, e eu tive que mixar. Isso daria coisa de 900 mil dólares o trampo que eu fiz pra ele e tal, mas o cara foi tão gente boa e me deu um espaço pra fazer o trampo, fiz devagar e tal, não me tomou muito tempo. Eu acabei, não me senti à vontade de cobrar do cara, não quis cobrar. O cara é super gente fina e tal. Aí ele ficou, meu, ele ficou extremamente, não cara, pô, mas esses são os trampos, eu tenho que te pagar e não sei o quê. Mano, o cara insistiu, 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 eu falei assim, mano, você quer me dar um presente? Eu vi uma guitarra que eu achei super bonita na Aliexpress, uma guitarra chinesa, barata, custa 530 dólares. Ele falou, beleza. O cara pegou, passou o cartão, me deu a guitarra de presente. Onde é o seguinte, eu já tinha visto essa guitarra num vídeo e tinha visto fotos. Na época que eu tava procurando guitarra headless, né, tipo fan fret, visual mais moderno. Porque eu tô ficando velho, então eu quero parecer moderno. Aí eu vi, achei super bonita, aí eu falei, quer saber, tem esse cara aí querendo me dar alguma coisa, eu vou querer essa guitarrinha aí, beleza. E eu tava curioso, eu falei, ah, vai render um vídeo, ficar com uma guitarra bonitinha, legal. O cara comprou pra mim. A guitarra chegou, chegou hoje, eu ia fazer um unboxing, mas eu falei, ah, não, vamos fazer logo vídeo, enfim. Os pontos positivos, o que é bom nessa guitarra? Primeiro, ela é linda, tem um acabamento muito bonito, né, tem um acabamento muito legal. Dá uma olhada atrás, braço, né. De uma forma geral, a tocabilidade é fantástica, fantástica. O trabalho de traste dela, assim, o fretwork dela aqui é perfeito, não tem nenhuma aresta. Muito pelo contrário, é super, super bem feito. A ponte funciona muito bem, funciona muito bem. Você tem três posições de captador, push-pull aqui pra virar single coil, ou seja, uma guitarra que acaba sendo versátil. Você tem uma ergonomia animal, né. E vamos para as especificações. O corpo, deixa eu ver se eu lembro aqui. O corpo diz nas especificações que é roasted ashwood, é um ash, tá. O braço é de, a escala é de roasted maple, que eles falam que é um flame maple. Isso pra mim tem visual de roasted maple, apesar de ter umas ondas aqui, não sei se dá pra ver, olha, tem toda uma madeira desenhada, madeira bem bonita. O top é de popular, apesar de no site não estar escrito que é popular, mas isso é popular, conheçam madeira. Ela tem, inclusive, assim, umas comidas do bicho e tal, enfim, né, super bonita a madeira. É uma pintura legal pra caramba. O braço é de maple também, do mesmo material, que é um roasted maple, com umas outras madeiras aqui, coladas, que eu não sei o que é, não diz, não diz, simplesmente não diz. Então você já começa a ver que falta um profissionalismo absurdo. Não, não tem muita informação e algumas informações erradas, né. Os captadores Airtec Sound, daquela marca Airtec, que chegou a fazer pedais, não sei se ainda os caras fazem. Os captadores honestos e, cara, tem um braço que chama, como é que é o nome do braço? Ergonomic Asymmetric Neck, ou seja, braço ergonômico assimétrico, ou seja, ele não começa, ele começa de um jeito e termina de outro. Ele tem uma espécie de C-shape bem fino, tá, e aqui ele vai virando um V-shape, aqui, então, e aqui na parte de cima, é tipo um V-shape, assim, mas ele aqui na parte de cima, ele vai ficando bem fino, e ele mantém a mesma espessura do começo do braço, o que deixa a guitarra extremamente confortável de tocar, né. Outra coisa, são 16 polegadas de radios, de raio, o raio do braço, né, ele é bem flat, é bem confortável. Ele tem 25.5 polegadas de comprimento na parte de baixo e 26.5 em cima, o que é meio estranho para uma guitarra fan fret, porque as outras guitarras de sete cordas fan fret que eu tenho, a outra, né, que é aquela LTD, a Deluxe M1007, ela tem 27 aqui em cima, então, é meio, mas não é nada demais, é super confortável, essas são as partes boas, né. Os captadores são honestos, precisam ser trocados, né, mas assim, eles são honestos, ainda dá para considerar coisa boa. A construção é muito bem feita, né, vocês podem ver aí, ó, a junção do braço de parafuso, mas ele é super bem construído, o acabamento é muito bom, no geral, é muito bom, ergonomia maravilhosa, tocabilidade espetacular, tudo isso é muito lindo. Parte dos traços, como eu falei, é muito legal, super bem feito, puto instrumento bem construído, bem feito. As partes negativas, primeiro, atendimento ao cliente, os caras não têm um site, os caras não têm um padrão, que nem essa guitarra aqui, eu vi uma foto dela, essa foto que está aparecendo aí, ela aparecia com outro tipo de captador e um outro tipo de ponte, ou seja, os caras trabalham com o que eles têm na mão na hora, tipo assim, eu comprei uma ponte, vou pôr essa ponte, uma ponte parecida com essa, que tem a mesma função, mas é outra marca de ponte. O captador é tudo Dartec, mas cada um com uma aparência diferente, então isso é muito mal para a marca, né, então você vê uma coisa e você acaba recebendo outra. O que não é o fim do mundo, porque, não, o captador é honesto, enfim, mas, né, é aquela coisa, você vê uma coisa e você recebeu outra, mas ainda é super legal. Outra coisa negativa é o seguinte, o acabamento ao redor dos captadores, não sei se vocês conseguem ver aí, eu vou tirar uma foto de perto e vocês veem, é todo serrilhado, você vê que a madeira não é bem cortadinha, não é bem acabado, é todo serrilhado, porque, não sei, porque a guitarra toda é super bem feita, mas a volta toda dos captadores aqui é tudo muito serrilhado, se você olha de perto, você vê que é um acabamento bem porco, bem meia boca, e é um pouco maior do que precisava, ou seja, não tem um padrão, não tem um gabarito muito bem preciso de guitarra para guitarra, o que é muito estranho, um instrumento que é tão bacana, que não é tão barato assim, 530 dólares é um instrumento barato, por ser funded fret, por ser um instrumento com esse tipo de acabamento, com esse tipo de madeira, sim, é muito barato, uma guitarra desse tipo americana, você não ia pagar, mesmo com um captador de fábrica, você não ia pagar menos de mil dólares, por exemplo, que a minha guitarra de 8 cordas, ela custa mil dólares, né? Então, assim, é uma guitarra que tem um custo acessível, barato, não super barato, acessível, eu diria, né? Mas, assim, o padrão de qualidade varia, né? Tirando essa parte aqui do acabamento do contorno dos captadores, não tem muito mais coisa negativa na guitarra, a guitarra é muito boa, tocabilidade, o som eu acho honesto, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um som aí para a gente ver, eu realmente, né? Eu já vi muita gente fazendo crítica dessa guitarra, falando que os captadores são super lamacentes, eu não achei, eu achei eles até honestos, honesto, cara, dá para ser bem melhor, se você puser um MG aqui, vai ficar bem melhor. O que complica muito é porque, como é fun fret, os captadores são angulados, então você precisa, é, um luthier dar um trampo aqui, porque tem que mexer no ângulo do captador para poder caber, enfim, não é qualquer captador que vai caber aqui, enfim. A outra coisa que talvez eu acho um pouco negativo é a autorregulagem de altura de cordas nesta ponte. Ele tem um saddlezinho aqui que você sobe e desce, mas ele tem um limite, ele não vai muito para baixo nem muito para cima, então limite. Mas não é nada absurdo, né? Tanto é que a altura que eu, a ação que eu acertei está muito confortável para mim, está muito bom. Então, tirando esse probleminha pequeno da ponte e tirando o acabamento do contorno dos captadores, da cavidade dos captadores na guitarra, o resto da guitarra é muito boa. Então, nós temos aí na parte negativa, acabamento do contorno dos captadores não é grande coisa, mas, poxa, você compra um instrumento que é mó bonito, a hora que você vê de perto, é tudo serrilhado aqui, é deprê, né? A outra coisa que é um pouco negativa é o lance dos cedos, que é meio chatinho de fazer, apesar de que o jeito que prende as cordas é muito mais interessante do que a ponte da Legator, que é uma guitarra de mil dólares, o jeito que prende as cordas é muito mais eficaz. Você tem esse push-pull aqui que funciona tudo muito bem, né? A ergonomia, o acabamento de uma forma geral é um instrumento que parece ser um instrumento de altíssima qualidade, você começa a ver essas mancadas depois. Então, são esses dois pontos, né? Essas duas coisinhas aí, eu acho que pegam, principalmente o contorno do captador, né? E a outra coisa negativa é o lance de você receber um instrumento levemente diferente do que você viu na foto. E a outra coisa negativa é os caras não terem um site, não terem uma informação, a guitarra não tem nome, a guitarra não tem um modelo. Você fala assim, pô, qual modelo é essa guitarra? Não sei. Eles não têm um modelo, não têm nome. Ela chama Fain and Fretz 7-String Headless Electric Guitar. É isso aí, não tem nome. Isso é muito estranho, é muito esquisito isso. Mas enfim, vale a pena? Não fui eu que paguei. Ela tem um número aqui, um número de série, NK, bababababá. Eu, cara, vou falar a verdade. Eu gostei bastante do instrumento. A única coisa que deixa muito triste é esse acabamento aqui, cara. Isso daqui é muito ruim. E é uma coisa assim, se alguém perguntar pra você qual modelo é essa guitarra, é o modelo da AliExpress que não tem nome. É muito esquisito isso, cara. Né? É muito estranho. Vamos dar uma olhada no som dessa guitarra rapidinho. O que eu vou usar aqui? Eu vou ligar a guitarra direto no Kemper. Num profiler de um 50-150. Sem boost na frente. Quando eu falo profiler, lembrando que o Kemper tem a tecnologia de pegar a sonoridade, tirar uma foto da sonoridade de uma caixa, de um amplificador. Tem essa tecnologia. Então eu vou ter aqui o 50-150, que não fui eu que fiz o profiler, já veio de fábrica. Mas é um que eu mexi, ajustei, fiz um som e é só ele sem nada. A guitarra é ligada direto no Kemper, o Kemper indo pra minha interface de áudio. É isso aí que você vai ouvir. E aí Música 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 Som limpo Vamos ver o som clean, principalmente para mostrar quando eu explito os humbuckers aqui no... Tem esse push-pull aqui, tá vendo? Vamos ver como é que fica... Como vocês podem ver, não é uma grande coisa os captadores, mas quebra o galho. Música 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 Tá chegando a distorcer um pouco... Música Música Mas quando você explita... Música Isso significa que só uma de cada dessas bobinas tá funcionando. Vamos ver só a bobina do braço... Música 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 Vamos ver com alguns efeitos... Música 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 Amém. 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 Né. Honestíssimo cara. Honestíssimo eu me sinto extremamente confortável. Principalmente quando eu subo aqui. Aqui a coisa é muito louca né. O que dá uma pena gigante. Gigantesca. É uma empresa que não tá na cara. É uma empresa que não vem pra fora. Não põe nome nos modelos dos instrumentos. Os caras vão fazendo. Entendeu. O chinês ele é ganancioso cara. Ele gosta tanto de ganhar dinheiro que ele não tá nem aí pra nada. Agora alguém que trabalha ali. Fez um design super legal. Com acabamento lindo. É uma guitarra linda cara. Né. E. É uma pena. Poderia ser uma puta empresa cara. Se eu fosse um importador do Brasil. Ou de outro país. Eu trago essas guitarras pra vender no mercado do meu país. Porque é uma guitarra super legal. Super acessível. É. Que tem uma tocabilidade incrível. Uma entonação maravilhosa. Vocês viram aí. Som limpo. Bacana até. Agora. Põe. Você precisa trocar o captador. E se a gente faz uma porra de guitarra. Então. Putz. Tem que trocar o captador por um captador decente. O captador realmente é bem. Né. Bem. Um. Ele tem esses side dots. Luminous dots. Que brilham no escuro. Aqui né. Esses. É. É. Isso brilha no escuro. Isso é legal. Ao vivo. E. Basicamente é isso cara. Boa. Mas mesmo assim. Se você me perguntar. Ah. Que nota que você dá nessa guitarra. Eu daria uns. Oito. Sólidos oito. Assim. Oito. Oito tá bom. Bom gente. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa um like. Se vocês não gostaram do vídeo. Deixa o dislike. Ah. Se você tiver afim de conferir essa guitarra. Tem que ir lá na Aliexpress né. Se você considera que esse canal. Traz informações relevantes para sua vida de guitarra. Se considera se inscrever nele. Não se esqueça que nós estamos aí numa campanha. De tentar ser inscritos até o final do ano. Que vai ser uma coisa muito difícil. Mas. Tem muita gente que assiste. Que acompanha o programa. E acompanha o canal. Mas. Se não está inscrito. Se você puder escrever. Seria muito bacana. É isso aí. Me acompanhe nessas redes sociais. E. Eu acho que é isso aí né. Para tudo que eu precisava. Dar um pulo lá. Na loja de On Fire. Dar um pulo na loja de Let's Que Arado. Que é uma empresa aqui nos Estados Unidos. Dar um pulo no Patreon. Se você não é membro do Patreon. Se torne membro do Patreon. Que tem vários benefícios. Para quem é membro do Patreon. E é isso aí. Todos os links para essas coisas. Estão aí na descrição do vídeo. Bom gente. Eu acho que eu falei que eu precisava. Acho que eu vou nessa. Um beijo e fui. Um beijo e fui. Um beijo e fui.